Olha, Londrina é uma cidade linda e eu sonho que a gente chegue a completar esses 100 anos com uma cidade rica, rica para todos. E a gente consegue isso daqui se tivermos aí um processo de reindustrialização com empresas de base tecnológica e também a gente precisa investir no turismo, no turismo de saúde e no turismo contemplativo. Eu espero sim que a gente consiga chegar aos 100 anos com alegria, com empregos, com gente com renda e que a gente possa ter uma cidade boa para se trabalhar, boa para se visitar e boa para se morar. Oferecimento, Ayushi Engenharia, referência de qualidade, Leocosméticos, o Mega Shopping da Beleza e Hospital Unimed, nosso cuidado para você, um presente para Londrina.